Parte 9 O 5º Evangelho Da melhor parte Onde não há sofrimento, não há evolução Onde não há evolução, não há autorrealização Onde não há autorrealização, não há regresso ao reino Mas no centro do eixo não há movimento algum Não há repouso absoluto, e esse repouso é força integral Os sem da força é o zero do movimento A força central se revela em movimento periférico Agir pelo não agir, é esta a quitodescência da toda sabedoria Quanto mais o homem se lucifica, mais ele age pelo silêncio e pelo repouso Quando compreenderão os profanos que ruído é fraqueza e silêncio é força Quando compreenderão eles que silêncio é presença Onde presença e silêncio é plenitude, cosmo plenitude Perguntaram a Jesus quando virá o reino de Deus E ele respondeu, o reino está dentro de nós Não virá no futuro, mas está aqui e agora no presente Ou aqui e agora São a realidade, o ali e o acolá O antes e depois são ilusões dos nossos sentidos O homem comum se percebe, só percebe objetos sensoriais Quando o homem é iniciado na realidade do espírito, tudo lhe é presente No eterno e no infinito, nada lhe é ausente no tempo e no espaço O eterno não é a soma total dos tempos O infinito não é a soma total do espaço O eterno é a negação de qualquer parcela de tempo O infinito é a negação de qualquer partícula de espaço Quando o homem se esvazia de todas as percepções sensoriales De todas as análises mentais Então lhe acontece a grande invasão do eterno e do infinito Então tudo o que lhe estava ausente se torna presente E tudo o que lhe era distante se torna próximo Para o homem assim, ego esvaziado e cosmo planificado Nada é sucessivo Tudo é simultâneo Ele está em Deus e Deus está nele Ele está no universo e o universo está nele Santo Agostinho, nos seus soníferos e solíquos Pergunta a Deus, onde estavas tu quando eu vivia nos meus pecados? E Deus lhe responde Eu estava no teu coração Agostinho replica Como podias tu, a infinita santidade, estar em mim, o maior pecador? E Deus responde Eu estava sempre presente a ti Mas tu andavas sempre ausente de mim Agostinho protesta Como podias tu estar presente a mim Se eu estava ausente de ti? E Deus responde A tua ausência era uma ilusão A minha presença é a verdade Tu fazias de contas que estavas ausente de mim Para poderes viver tranquilamente nos teus pecados Mas eu, na verdade, não posso estar ausente de ninguém Porque eu sou a onipresença Quando o homem adora a Deus em espírito e em verdade Então desaparece a diferença entre esse onde e esse quando Não depende do quanto, do tempo, nem do ontem, do espaço Se o mundo novo se vai manifestar E se os mortos têm repouso Depende unicamente de uma nova consciência do homem A superação da pequena egocciência ilusória E o despertar da grande consciência Da verdadeira essência de Deus sobre as nossas vidas E é quando nós vemos esta realidade E nos envolvemos com a onipresente Presença real de Deus E a onivivente Porque não seria possível encontrá-lo aqui, agora Porque somente crença no Deus longíquo E não a experiência no Deus propico Porque Deus não se teria revelado a Abraão, Isaac e Jacó E não a Mahata, Gandinha, Alberto Weiser E outros homens de nosso século A teologia chegou ao cúmulo do absurdo De codificar que a revelação de Deus começou com Abraão Cerca de dois mil anos antes de Cristo E terminou com João Cerca de cem anos depois de Cristo Quer dizer, Deus teria aberto o expediente Das suas revelações apenas durante dois mil e cem anos E depois o teria fechado para todo sempre Porque será que esgotou o repertório das suas revelações E nada mais tem que acrescentar Ou será que não existe mais um homem capaz de receber revelação divina Além disto, Deus teria revelado somente a um pequeno povo de Israel Que não perfaz e nunca perfez Um por cento da humanidade Esqueceu-se de sumérios, assírios, babilônios e persas Gregos, egípcios, hindus, germanos, romanos e etc Isto é, esqueceu-se de mais de 90% da humanidade Deus se revela através de grande De cada homem capaz de ouvir a sua voz A voz dele E tem a vida através de todos os tempos E em todos os homens Capazes de ouvir a voz de Deus A verdadeira circuncisão é espiritual E esta é útil a todos Não uma circuncisão carnal Felizes e herdeiros do reino São somente os que Quer ricos, quer pobres materialmente Não estão apegados ao bens material Nem pela posse Nem pelo desejo de posse Felizes são os que pelo poder do espírito Se libertaram da tirania da matéria Quer possuam, quer não possuam Externamente bens imateriais A pobreza pelo espírito Não vem da circunstância de fora Mas sim da substância de dentro Nenhum fato representa valor O fato de alguém ser rico ou pobre Não representa valor espiritual Fatos são circunstâncias externas Valor é substância interna Valor é criação do livre-arbítrio De consciência Fatos não podem fazer gozar ou sofrer Valor nos faz felizes ou infelizes Felizes são os que pelo poder do espírito Se libertaram da tirania da matéria Quer possuindo, quer não Possuindo bens materiais Disse Jesus Quem não odiar seu pai e a sua mãe Não pode ser meu discípulo Quem não odiar seus irmãos e suas irmãs Não é digno de mim Mas jamais temos que odiar a nossa família Quem lê essas palavras e as interpreta À luz do ego humano Como acontece geralmente Revolta-se e acha impossível Que Jesus tinha dito isto Ele que tanto insistia em amar o próximo Como a nós mesmos Como poderia chegar assim e dizer Que odeia o seu irmão ou a sua família Mas quando alguém compreende estas palavras De uma perspectiva superior Compreende-se e concorda com elas Compreende a sua alma E não se limita ao corpo delas Compreende até a expressão mais drástica Ainda quem não odiar a sua mãe